Oi, mano. O que é aquele cara? Bom dia, time dos sonhos. Estão bonitos. Tirando você, Nathan, é claro. Quer que eu deixe isso aqui? Sim, obrigado. Vinnie. Vinnie. Walker. Vinnie Walker, pessoal. Esse é o Vinnie Walker. Ele é muito habilidoso. Prazer te conhecer, Vinnie Walker. E aí? Joguem algum time daqui, Vinnie? Não, eu não. Eu não jogo mais. Devia. Você é muito bom. É. Contra crianças. A gente é da seleção nacional, meu irmão. E de que nação você tá falando? Na Inglaterra. Nessa nação. Eles são um grupo bem talentoso. Acho que podem chegar a algum lugar. Manda! Para, para, para. Quanto mais jogam juntos, mais fortes ficam.